Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Bom, não sei, não estou me acostumando com essa minha bronzeadez aqui. Gente do céu, eu tô tomando sol todo dia pra levar a Alice na escolinha, mas enfim, né, olha só como é que tá a situação da pessoa. Bom, acabei de chegar, né, eu levei a Alice na escolinha, acabei de chegar, na verdade já faz um tempinho, e tá um calor que eu não sei explicar pra vocês. Eu lavei meu cabelo antes de sair, prendi, aí ele tá todo amassado, e enfim, daí eu soltei aqui assim, ó, mais ou menos, só pra iniciar esse vlog aqui pra vocês. Vamos usar que é um vlog, tá? Mas nesse vlog eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o bolo de fubá econômico, tá? Eu vou usar o que eu tenho em casa, você pode implementar, é assim que fala? Mas enfim, é um bolo muito, muito, muito simples, e se vocês fizerem em casa, deixem aí nos comentários. Bora fazer esse bolo? Vamos lá? Vamos! Gente, pra tomar café da manhã... Nesse bolo vamos precisar de 4 ovos. 1 2 3 4 ovos 1 xícara e meia de açúcar Vou misturar por uns 3 minutinhos 3 quartos de óleo Vou misturar mais um pouquinho 1 xícara de farinha de trigo Sem fermento 1 xícara de fubá Esse fubá que eu estou usando é o fubá mimoso 1 xícara de leite quente 1 xícara de leite quente 8 xícara de leite quente Enmane 1 xícara de leite 7 xícara de leite quente 2 xícara de leite 7 xícara de leite quente Lanough Aliás 7 xícara τεba Lifelios Uma colher de fermento para bolo. E assim ficou a massa. Ela fica bem molenga, bem líquida, tá vendo? Bem mole mesmo. É assim mesmo porque ela fica bem fofinha. E a minha forma eu untei com margarina e farinha de trigo. O meu forno já está pré-aquecendo em 180 graus. E vou assar esse bolo a 180 graus também, tá? Olha só, o bolo está aqui, está pronto. Ficou 40 minutos no forno a 180 graus, tá? Ele ficou bem bonito, gente. E eu acho que deve ter ficado bem macio também. Eu vou desenformar ele e vou comer um pedacinho. Ele está quente ainda. Ai, 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 ai. Ai, saiu. Vou virar ele com a mão. Ele ficou bonito, né, gente? Eu vou cortar um pedacinho e vou mostrar para vocês como ele ficou. Se ele ficou fofo ou não. É de 40 a 1 hora que tem que ficar no forno. Nossa, cortou muito fácil. Olha só, ele ficou bem amarelinho. E bem macio. E não fica pesado, olha. Fica fofinho. Hum, vou comer um pedacinho. Não consegui finalizar o vídeo no dia, mas, gente, o bolo de tão gostoso que ficou acabou. Já não tem mais. Até a Alice amou. Ficou doce no ponto certo. Ficou uma delícia. Até o Marcelo elogiou. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.